Fechou ele, fechou ele Agora abre Abre o olho Faz um cocido Fechou ele, fechou ele Agora abre Fechou ele, fechou ele Agora abre Abre o olho Faz um cocido Fechou ele, fechou ele Agora abre Fechou ele, fechou ele Agora abre Abre o olho Faz um cocido Fechou ele, fechou ele Agora abre Fechou ele, fechou ele Agora abre Abre o olho Faz o olho Agora abre Faz o olho Agora abre Abre o olho Faz o olho Faz o olho Gora abre Fechol, fechol Gora abre Abre o Fechol, fechol Gora abre Fechol, fechol Gora abre Abre o Fechol, fechol Gora abre Fechol, fechol Gora abre Abre o Fechol, fechol Gora abre Fechol, fechol Gora abre Abre o Fechol, fechol Gora abre Fechol, fechol Gora abre Abre o Fechol, fechol Gora abre Fechol, fechol Gora abre Abre o Fechol, fechol